Ainda mais que hoje, a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Como você acha que o time vai se comportar com esse esquema, hein, Mauro? Milton, esse já foi um esquema praticamente único no planeta. Nos últimos anos começou a ter só um cara à frente, mas cada vez mais você pode ter três ou até mesmo dois atacantes de intensa movimentação, inclusive sem a bola, para ajudarem na marcação e evitar que os zagueiros saiam jogando. Tudo pronto. Juiz autoriza e a bola rola. Chutão para frente. Carlos Eduardo. A metida de bola pela direita. Olha a bomba. Opa, que beleza. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia, não é mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Tiquinho Soares. Bola enfiada. Chutão. Tira o do goleiro, mas ela foi na trave. Forte providencial do passe. Vem o passe. Metida de bola por cima. E a bola fica tranquila com o goleiro. Juninho. Matheus Fernandes. Ela vem por cima. Ele chega para fazer o corte. Carlos Eduardo. A metida de bola. Matheus Fernandes. Abriu o jogo lá na direita. Tentou o passe. Vai arriscar daí. O Estatinho da bola da defesa de qualquer jeito. Vai tentar a batida. Ele a... A batida. Gol. Ele não perdoa. Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. Caminho aberto. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Marlon Freitas. Tentou a metida de bola. Manda um chute. Gol. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeito que ele queria e depois saiu para o abraço. Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, está tudo aberto. E esse time está com moral para buscar mais coisas. Passe pelo alto. Acabou o primeiro tempo. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de 1 a 1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. E começaram os 45 minutos finais. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Opa! Que beleza! Uma tentativa de passe. Mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso, não. Toque pelo alto. O que ele quis fazer com isso aí, hein? A metida de bola para frente. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Imagina só se ele fura essa bola. Matheus Fernandes. Vem, olha a chance! Que linda jogada. Mesmo que o gol não saiu. Criou espaço, avançou bem, mas a finalização não foi do mesmo jeito. Botou para correr. E recebeu a bola. Tiquinho Soares! Realmente o chute saiu muito fraco, sem perigo. Se ele tivesse dominado melhor a bola, teria feito o gol. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. E bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Bola enfiada pelo meio da defesa. Torrão e trampa. Nunca pôr a bola. Opa! Tem uma rota claríssima. Soltou a roupa. Vem a batida! Que chance era para ter aproveitado. O placar deve ter deixado o cara tenso. É um erro que ele perdeu. E ele perdeu o domínio da bola. Tiquinho Soares. Tiquinho Soares. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Lá vem ele de novo. Tiquinho Soares. Raul. Mandou a bola para o ataque. Fez o lançamento para frente. O juiz ou não para o relógio e encerra a partida. Com sinceridade, eu não sei se o jogo termina empatado alegre alguém. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting.